De Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Cauã Salles Burkovski, de 6 anos, chegaram ao Departamento Médico Legal de Vitória na manhã deste domingo. No local, será realizado o exame de DNA para a devida identificação das vítimas. Os irmãos morreram carbonizados na madrugada deste sábado, em Linhares. Um incêndio que aconteceu dentro da casa onde as crianças moravam. De acordo com o comando do Corpo de Bombeiros de Linhares, uma das hipóteses é que o incêndio pode ter começado nas instalações elétricas do ar-condicionado que ficava no quarto das crianças. O pai dos meninos, o pastor Jorge Alves, estava no quarto ao lado, mas não conseguiu salvar os filhos. Ele, inclusive, foi levado a um hospital da cidade com ferimentos e em estado de choque. A mãe das crianças e um outro irmão dos meninos estavam em um evento religioso em Minas Gerais. A morte de Joaquim Calvã promoveu todo o Espírito Santo. Em Linhares, amigos e familiares têm dado todo o apoio ao pastor Jorge Alves e à pastora Juliana Salles. Neste domingo, Jorge e Juliana ministraram um culto emocionante e agradeceram o carinho de todos. hoje em dia. Música Música